Prolongo esse forjar Da nossa história intentada Miro não me atolar Conto não naufragar É que os meus traços São claros como água E os meus abraços São cândidos sinceros Não quero mais que o fim Dobrar-te-te e dobrar-lhe a mim E esta nossa embarcação Tormenta sim, tormenta não Não quero mais que o fim Dobrar-te e te dobrar-lhe a mim E esta nossa embarcação Tormenta sim, tormenta não Se afago não te apreje Rediu em meu ouvido É que o medo em mim voraz Parece-me atrevido É que os meus traços São claros como água E os meus abraços São cândidos sinceros São cândidos sinceros São cândidos sinceros Não quero mais que o fim Não quero mais que o fim Dobrar-te e te dobrar-lhe a mim E esta nossa embarcação Tormenta sim, tormenta não Sigo bem, tomara dentro Tantos, mães, mães, quantos, não Sigo bem, tomara dentro Tantos, mães, mães, quantos, não Sigo bem, tomara dentro Tantos, mães, mães, quantos, não Tantos, mães, quantos, não Tantos, mães, quantos, não Tantos, mães, quantos, nem Obrigado.